Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP lança cartão de crédito com investback e juros menores que a média do mercado. A XP vai lançar um cartão de crédito, já lançou na verdade, para seus clientes e funcionários testarem e agora vai liberar para a galera geral, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Como vocês sabem, a XP e as demais corretoras vêm lançando cartão de crédito com o fundo investimento, ou seja, você usa o cartão de crédito e uma parte desse valor volta para o investimento da corretora e quando você quiser, você pode retirar deste fundo. E a XP também entrando nessa mesma onda. Vamos à nota então. XP lança cartão de crédito com investback e juros menores que a média do mercado. Produto que retorna parte dos valores das compras diretamente para um fundo de investimento está disponível para a base de clientes da corretora. São Paulo, com o objetivo de ampliar o alcance de seu ecossistema financeiro, a XP lançou nesta quarta-feira, dia 10, o cartão de crédito XP Visa Infinity para a sua base de clientes. Os principais diferenciais do produto são os juros abaixo da média do mercado e o chamado investback, que retorna 1% do valor de todas as compras pagas com cartão para os consumidores na forma de investimento. Esse modelo já vem sendo praticado, no caso, pela modalmais, que também é um banco de tal, uma corretora que também transformou seus cartões Visa Infinity, Visa Platinum e também agora o Visa Gold. Uma parte dos investimentos volta para você em cashback, tá certo? Temos cerca de 3 milhões de clientes com 700 bilhões em custódia. Na média, eles possuem mais ou menos metade da sua liquidez na XP, explicou Guilherme Benchimol, CEO da XP. O restante dos recursos, os investidores em geral, mantém nos bancos tradicionais em que possuem conta corrente e fazem sua movimentação financeira mensal. A intenção a oferecer facilidades adicionais com cartão de crédito é estimular os clientes a migrar parcelas cada vez maiores dos seus recursos para a XP. Por isso, além do novo produto, estão previstos os lançamentos da conta digital e o cartão de débito ainda em 2021, ou seja, a XP vai se transformar em um grande banco. Além de ser a maior corretora, se transformará em um grande banco digital também. O cartão de crédito da XP começou a ser testado por funcionários, agentes autônomos e um grupo restrito de clientes em 2020. Atualmente, já existe cerca de 35 mil sendo utilizados. De acordo com o Bruno Guarnieri, Rear de Produtos Digitais da XP, clientes com cartão incrementaram os seus investimentos na casa em 10 pontos percentuais. Não queremos ganhar dinheiro com cartão da forma como os bancos tradicionais ganham, disse Guarnieri. Não há, por exemplo, cobrança de anuidade no produto. Juros. Além disso, as taxas de juros associados ao cartão serão menores que a média praticada no mercado, chegando à metade. No rotativo, a taxa média da XP é de 5,9% ao mês e no parcelado, 3,9%. A expectativa, segundo o Benchimol, é conseguir reduzir os juros ainda mais. Ele estima que em algumas segmentações o custo poderá chegar a 2% ao mês. De acordo com os dados mais recentes apurados pelo Banco Central, de janeiro deste ano, a taxa média do mercado para o rotativo está em 10,01% ao mês e a do parcelado, 6,80%. Guarnieri explicou que o que permite a XP praticar taxas menores é um modelo colateralizado. O limite do cartão será estabelecido conforme o volume de investimentos mantido na corretora disse. De início, o foco do cartão são clientes com carteiras a partir de R$ 50 mil até o fim de 2021, o produto deverá estar disponível para toda a sua base. Investback Qualquer compra realizada com o cartão da XP dá direito ao retorno de 1% do valor para clientes. O Investback é automaticamente direcionado para um fundo com remuneração equivalente à taxa do CDI. Dali o valor pode ser resgatado, transferido para outros produtos ou ainda gastos em novas compras em um Marketplace criado pela instituição. O Marketplace reúne atualmente 25 parceiros e poderá ser acessado pelo aplicativo associado ao cartão. A vantagem de realizar compras nessas lojas é o fato de elas proporcionarem um Investback adicional de 2% a 10% dependendo do produto. Todo relacionamento do cliente desde a ativação se dá por meio do aplicativo. É um produto 100% mobile-on, o que foi desenvolvido em tempo recorde pelas squads de tecnologia e negócios e chega ao mercado com um cartão pensando para o investidor, disse Guanieri. O cartão XP Infinity é aceito nas principais wallets e dá direito à emissão de até 6 cartões adicionais. Também oferece funcionalidade como seguro de emergência médica, internacional seguro para locação de veículo e concierge por chat ou telefone para dicas de presentes, restaurantes e roteiros de viagem. Bem, esse cartão da XP não é um dos maiores cartões do mercado no país, ele nem aparece entre os 10 melhores atualmente. Uma porque os benefícios dele são voltados totalmente pela Visa, tirando 1% de cashback, que não é bom. Uma porque o MOBA, que é um cartão internacional, te dá 0.8%, né? O banco original pode chegar a 1.5% para o Black, que é o mesmo nível do Visa Infinity. Já o cartão Trig, que é um Visa Gold, pela Omni Financeira, ele pontua até 1,3%. Ou seja, esse cashback da XP pelo Visa Infinity não é um dos melhores. Além disso, a Modalmais também tem esse perfil e também o BTG+, também para o seu cartão Black. Ou seja, as corretoras BTG+, Banco Digital, Modalmais e XP não conseguiram lançar um cartão equivalente para enfrentamento dos grandes bancos digitais e também dos grandes bancos, né? No entanto, por ser um cartão sem anuidade, que não cobra nada e tem os benefícios do Visa Infinity, acaba sendo vantajoso. Uma porque 1% de tudo que você comprar volta para você no formato de cashback. Ou seja, cashback na conta digital, que leva diretamente para investimentos da corretora, no caso a XP, tá certo? Tá aí para vocês o novo modelo do cartão da XP, onde eles estão oferecendo, primeiramente, para o público que tem de 50 mil reais ou mais investido na XP, e logo mais até o final do ano, vão lançar o cartão de débito e crédito para todo o seu público na sua base da XP, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!